Música E aí galera do Youtube, boa tarde, sou eu aqui Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o doutor Ayada, tá bom? Numa edição especial do canal, tá bom? Hoje dia 6 de agosto de 2016 Uma data para ser guardada na nossa lembrança Para sempre, porque desde 1920 Da edição dos Jogos Olímpicos da Antuérpia Jogos Olímpicos esses Que pela primeira vez trouxeram uma medalha de ouro para o Brasil Portanto, a primeira medalha de ouro olímpica do Brasil Veio através do tiro esportivo Na época ganhou o tenente do exército Guilherme Paranaís E foi o primeiro sul-americano a conquistar a máxima glória olímpica E a vencer uma competição com revólver de 30 milímetros As armas utilizadas pela equipe brasileira na disputa Foram cedidas pelos norte-americanos Já que os brasileiros tiveram armamento e munição furtados durante a viagem Já na época Era muito difícil já praticar o tiro esportivo A medalha de prata foi conquistada por Afrano Costa Na competição individual de pistola livre E foi nesta mesma categoria que o Brasil conquistou o bronze também Só que é por equipes Novamente com Guilherme Paranaense Afrano Costa E Sebastião Wolff Dário Barbosa E Fernando Soledad Então, portanto, em 1920 Veio a nossa primeira medalha olímpica E hoje, há instantes atrás O Brasil representado pelo terceiro sargento do exército Felipe Ruh Ganhou a medalha de prata Num desempenho extraordinário Sendo esta a primeira medalha Dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 Veio exatamente através do tiro esportivo Na modalidade pistola de ar a 10 metros E para nós que somos praticantes Isso é uma alegria muito grande Uma felicidade sem tamanho E eu quero aqui Embora possivelmente O Felipe não vá ver este vídeo Mas eu quero em nome De todos os inscritos deste canal E do tiro esportivo no Brasil Parabenizar você, Felipe Pela sua determinação Pelo brilho que você teve na competição Por superar todas as dificuldades Ao longo da sua vida Como atleta desportista Porque nós sabemos da sua história Que você participava Você treinava Num espaço menor do que o ideal Pelo que nós sabemos Você treinava numa área da sua casa Que não tinha nem 10 metros de distância Você simulava como se o tio tivesse a 10 Você tinha 8 Posicionando alvos ao lado da sua churrasqueira Usando o espaço da sua garagem Mas insistindo E você hoje chega à medalha de ouro E nós sabemos Que sem muito incentivo Sem muito patrocinador Até o comentarista da televisão Quando falou da medalha do Felipe Falou que isso serve Para desmascarar Guardemos isso Esse diálogo Ou essa colocação da mídia De que arma incita a violência Quem assiste sabe Vê que não é assim não O tiro é esporte E trouxe a nossa primeira medalha de prata E é com muito orgulho Que junto com Felipe Ruh Nós subimos todos ao pódio Porque lutamos contra a sociedade Que nos colocou contra a parede Parecendo que porque amamos o tiro esportivo Somos violentos por isso Ou incitamos a violência E isso é uma inverdade Uma indignidade Que nós não merecemos E para provar Que esse esporte leva o homem E representa o Brasil No mundo todo Está aí Felipe Ruh Silenciando A boca daqueles Que gostam de criticar o nosso esporte Que gostam de jogar barro na nossa parede De falar mal de cada um de nós Serve para as autoridades do nosso país Que às vezes não nos abrem as portas Quando nós queremos fazer uma competição É a maior dificuldade Para conseguirmos um pódio esportivo Uma área para poder treinar É tanta dificuldade que se põe no lugar Fica para todos vocês Um desabafo do doutor Ayata Em nome das pessoas de bem Do tiro esportivo do Brasil De que tiro é esporte sim As armas de ar comprimido Integram o homem à sociedade Criam no homem um espírito de competição Mas de competição honesta Onde ele é simplesmente um competidor E não um rival E põe o homem no pódio Para representar o Brasil No mais alto grau desse esporte Então fica aí a nossa alegria Por esse feito de Felipe Rui Segundo lugar na medalha de prata Parabéns Felipe Terceiro sargento do exército Parabéns toda a corporação do exército Parabéns a todos os atiradores Que praticam esporte Com armas de ar comprimido É vitória nossa É com muita alegria Que a gente está aqui hoje Com o peito cheio de orgulho Desse paulista De 24 anos Que contra tudo e contra todos Subiu ao pódio hoje Dando ao Brasil A primeira das suas medalhas É isso aí galera Vale a pena Quem não viu ver a reprise Que foi emocionante Tá É isso aí Doutor Ayata agradece Um abraço a todos